Fala aventureiros do canal daqui pra frente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no bosque Uirapuru e eu quero estar mostrando pra você aqui de uma maneira diferente o bosque, como está hoje. Como ele está hoje. Nós estamos aqui ó, na avenida Apucarana é onde fica localizado o bosque. Você vê que ali tem um pessoal passeando aí ó Tá vendo? Aqui já tem as trilhas pro pessoal ficar fazendo as caminhadas Eu estou aqui porque eu quero mostrar pra você o tamanho desse bosque Se esse aqui é grande, imagina o outro que eu mostrei, o bosque do índio Eu já tinha mostrado esse aqui por dentro Mas não dessa maneira Eu vou estar mostrando pra você agora de uma maneira totalmente diferente Você vai ver o tamanho desse bosque Acompanhe comigo aí no vídeo pra você ver Aqui ó, localização onde nós estamos Estamos na avenida Apucarana Que é a avenida que está O bosque Essa avenida aqui tem acesso Lá pra prefeitura Tem indo reto nessa avenida aqui Ela vai pra prefeitura E aqui está E aqui está A região que nós estamos aqui E onde está a boa ó Vamos entrar agora no bosque Vamos conhecer por dentro O bosque Vamos conhecer por dentro O bosque O bosque O bosque Irapuru Aí Pra você E a gente vai entrar aqui ó Aqui é a entrada do bosque Aqui já fica um pouco do lazer do bosque O pessoal já fica aí Fazendo seu exercício Ó O pessoal fazendo exercício aí De alongamento Pra fazer seus caminhadas Aqui tem as pias ó Pra você usar Pia com água O bosque O bosque Irapuru Uma arama E aqui tem várias trilhas Como você pode ver Quando você escolhe pra onde você quer caminhar ó Tem ali ó Tem essa aqui Tem essa aqui E tem essa aqui também Tem várias trilhas pra você caminhar E aqui Falando o que tem aqui dentro ó Campo de vôlei Cancha de bocha Cancha de malha Parque infantil Sanitário E churrasqueira Tudo segue aqui Por esse lado ali Então aquele outro fica a parte da caminhada do pessoal E esse aqui É onde tem a parte de lazer Tem sempre um banquinho por aqui ó Pra poder as pessoas sentarem E aqui também E aqui também tem sempre umas Ó Tem a parte de emergência também né Se precisar guarda municipal Polícia militar Tem críticas e sugestões Tudo isso E aqui tem o campo de futebol de areia Pra você Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês ó Pra você ver que tem várias trilhas por aqui né Ó Aqui é um Aqui é um tipo de esporte Que eu não sei que esporte que é isso aqui ó Não sei se é o malha Que joga alguma coisa aqui Não sei E tem daqui Tem lá no final também Tem um banquinho desse né Não sei Aqui é o cancha de bocha Tá vendo ali ó Pessoal joga a bocha Bem sinalizado aqui dentro Olha ali ó A parte dos banheiros ó Tá vendo ó Tá vendo ó Banheiro Cuidado Bebentinho Pra servir As pessoas que estão aqui Aqui tem um campo De vôlei ó Tá vendo ó Campo de vôlei Tem sempre uma água aqui Pra você ó Depois terminar Seu lazer Se lavar Aqui ficam os banquinhos Pra as pessoas ficarem Assistindo Tanto aqui como ali ó Tem uns bancos pra ficarem assistindo O pessoal jogar Aqui ó O parque infantil Você vê que aqui tem ó Cuidado especial Lixeira Todo lugar tem lixeira Ó Parque infantil Todos os dias das oito até as sete Tá Olha as orientações aqui Olha o parquinho aqui Pras crianças Fica ao lado Do campo ó Tá vendo ó O pessoal tá ali brincando Fica ao lado do campo Olha a altura dessas árvores aqui ó Olha a altura disso Que lindo né Muito bonito olha Muito bonito Então aqui Você vê o pessoal ali ó Caminhando Tá vendo ó Nós estamos aqui Agora oito da manhã Fazendo essa filmagem aqui Algumas pessoas já foram trabalhar Então agora o movimento tá Bem menos de pessoa Aqui tem muito Quer dizer tem mais gente aqui No período do final da tarde Quando eles terminam de trabalhar Eles vêm pra cá Pra fazer uma caminhada Ou pela manhã Antes do trabalho Aí eles vêm também pra cá Pra poder fazer exercício E trabalhar Você vê que aqui tem vários brinquedos ó Vários brinquedos pra Pra seu filho Olha isso Tem escorregador De várias maneiras aqui ó É Tem esse com o tobogã Tem aquele outro lá Um pouquinho diferente Tem esse aqui pra eles subirem aqui em cima Tem balanço Tem balanço Tem vários Vários aqui pras crianças Vários tipos de lazer pras crianças né Ontem um inscrito fez uma pergunta no canal Eu tava mostrando o bosque do índio E ele perguntou se Aquele bosque Era o bosque Onde tinha vários animais Bom Pelo meu conhecimento Era esse aqui E tem até O espaço ainda né Só que Eu não sei por que Mas não tem mais né Os animais Olha Olha a altura dessas árvores aqui ó A conservação aqui é muito grande Olha Olha lá em cima florzinha Tá vendo ó Olha a altura Dessas árvores aqui Deve ter anos né Olha isso O tronco desta árvore aqui pra você ver Aqui deve ter anos Se a gente tá um pouco longe Pensa que é pequena ó Olha isso aqui ó Minha mão perto disso aqui Olha só Olha que coisa mais linda ó E vai a altura dela E vai Tá vendo E aqui tem várias assim né Outro aqui ó Deve ser Árvores centenárias Olha isso Olha o tronco desse aqui ó Olha só Olha Olha esse aqui Deixa eu ver se eu pego aqui A copa dela Tá muito alto E tem muitas Não vai dar Vamos pegar a copa dela ó Tá vendo ó Olha a altura dela Muito grande né Muito grande mesmo Bom Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pedir pra você que Que é inscrito do canal Deixar o seu like Pra você que não se inscreveu Se inscreva no canal E Se possível Compartilhe este vídeo Com alguém da família Com alguém que Gostaria de De conhecer a cidade De O Moaraman Eu vou Ficando por aqui nesse vídeo Eu vou fazer uma continuação Aqui do bosque do Irapuru pra você Tchau Tchau